A gente tava junto e ligaram pra ele, meio que, se é o próximo e tal, não sei o que, a gente se é o fora. E ali foi a última vez que eu vi o Careca. O Dupa começou, né, culta sucesso e tal, só que o Careca ele era mais ligado à música, né, o Careca ele era mais dedicado. Devido ao meu parceiro ter uma vida paralela, essa vida paralela levou ele a ser preso, e daí ele sendo preso eu tive que seguir a carreira solo. Quando eu ouvi os tiros, eu meio que acordei, eu falei, Adriano, Adriano, corre que é lá no Careca, corre, corre, corre. Pô, tu que andava com eles, pô, os meninos faziam coisa errada, eu falava, não, eles cantavam. Falei, pô, mas por que eles morreram? Ninguém sabe. Ele foi morto com o olhar e deixando os sinais de que aquilo foi um extermínio. Comumente, em represária, é uma forma de punir. Eu matei a pessoa que você mais gostava, e por isso você vai carregar essa culpa pro resto da sua vida.